Mega Feirão Seminovos Movida, transferência grátis IPVA 2024 pago, entrada em 12 vezes sem juros, só na Seminovos Movida, com 1.0 2023 por 54.990 reais. Confira, Seminovos Movida. 26 plásticas, o exagero faz parte de mim. 2 Whopper por 25 reais é de cair o queixo, o meu não cai. Exagero mesmo, são 2 Whopper por 25 reais, exageradamente saboroso. Informação que acaba de chegar. A Polícia Federal prendeu agora de manhã três suspeitos de mandar matar a vereadora Marielle Franco. São eles, o deputado federal Chiquinho Brazão, do União Brasil, do Rio. O irmão dele, Domingos Brazão, que é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio. E Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Uma operação conjunta da Procuradoria-Geral da República, do Ministério Público do Rio de Janeiro e da Polícia Federal. Foi deflagrada agora há pouco para prender três suspeitos de serem os mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco. Em março de 2018, os três mandados de prisão preventiva e 12 de busca e apreensão foram expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Os investigadores decidiram fazer a operação no domingo de manhã para tentar surpreender os suspeitos. Informações de inteligência indicavam que eles estavam em alerta nos últimos dias, depois que o STF homologou o acordo de colaboração premiada firmada entre a PF e o ex-PM Rony Lessa, acusado pelo assassinato da vereadora. Ao aceitar o acordo de colaboração com a PF, Lessa apontou quem eram os mandantes e também indicou a motivação do crime. As informações foram confirmadas pela investigação. Nós voltamos a qualquer momento com novas informações. Vim em seis plásticas. O exagero faz parte de mim. Dois whopper por 25 reais é de cair o queixo. O meu não cai. Exagero mesmo. São dois whopper por 25 reais. Exageradamente saboroso. O BK é fogo. Cai, Edu.